Olá, você que acompanha o Ronda Policial, cidades do Oeste e Meio Oeste de Santa Catarina foram atingidos por um forte temporal na tarde desta sexta-feira, dia 14. Você acompanha mais imagens aqui em nosso canal e as informações nós vamos atualizar nas nossas redes sociais. Moradores gravaram o momento da Churro Forte que falou destruição. Música Chegando em Tangará Pessoal, estou passando em Tangará Olha o tornado que pegou aqui Caminhão tombado Está assim, aqui é o posto da entrada de Tangará Olha como ficou Aqui é a mecânica Rapaziada, isso aqui é o que sobrou da Só pasta, só esse barracão Pra lá que tem papel e tudo Tudo abaixo Caminhão debaixo As caçambas ali, jogou contêiner tudo pra dentro do rio Aquelas árvores lá em cima Rapaziada, que tinha Varreu tudo, roçou tudo Cara, o vento, tudo, tudo, tudo Vocês não estão imaginando Virou Virou aquela carreta aqui na só pasta Eu que estou aqui Virou a carreta Cara Cara Isso aqui é Isso aqui parece um filme Cara Pessoal, o forte Então, o que eu vou fazer A carreta aqui é Por favor, o forte Não vai ter A carreta aqui é Nós estamos caminhando Do lado e do lado não está vindo o carro, pelo tipo Não está vindo o carro Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu Deus do Senhor, aqui está grosso. Olha aí, ó. Rapaz. 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 Pocionado, cara. Não vem carro. Está pesado. Meu Deus do céu, olha. A CIDADE NO BRASIL